Olá, sejam bem-vindos mais uma vez, sejam bem-vindas mais uma vez, estamos de volta juntos a aprender matemática do melhor jeito que a gente conseguir, da maneira mais legal que a gente conseguir fazer por aqui, tá bom? E essa aula é para você que é estudante da nossa rede de ensino das turmas do oitavo ano, beleza? Bom, você já deve me conhecer, eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, eu tenho pele branca, meu cabelo ele é preto, nesse momento eu visto uma camisa preta com algumas estampazinhas brancas, por cima um jaleco branco, e atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade. Bom, o que é que nós temos para aprender nessa aula? Fração geratriz e dízima periódica? Professor, o que é uma coisa e o que é a outra coisa? Uma coisa tem a ver com a outra coisa? Bom, vamos com calma, vamos, né? Devagar, seguindo o passo a passo dessa nossa aula, que a gente vai entender sim e a gente vai entender de uma forma bem tranquila, tá bom? Deixa eu te fazer uma pergunta primeiro e a pergunta é a seguinte, né? Para você pensar aí rapidinho, qual é o maior número que você consegue imaginar? Olha só que pergunta interessante. Qual é o maior número que você consegue imaginar? Quem sabe, sei lá, está na casa dos bilhões? Talvez na casa dos trilhões? E aí? Qual é o maior número que você consegue imaginar? Tenta escrever esse número em 30 segundos, tá bom? Tenta escrever esse número aí, esse maior número que você consegue imaginar. Bom, e aí? Conseguiu escrever? Tá aí, aonde aí, né? Bilhões, trilhões, quadrilhões, quinquilhões? Onde é que está esse número aí que você consegue imaginar que é o maior e que você tentou escrever, né? Por que que eu estou trazendo essa ideia de um número muito grande? Já, já vocês vão entender, tá bom? Bom, mais uma pergunta, né? Mais uma perguntinha. Acabei de te perguntar qual é o maior número que você consegue imaginar. A outra pergunta é, você sabe qual é o maior número que existe? Essa é boa, hein? E aí? Qual é o maior número que existe? E aí eu vou trazer essa curiosidade para você. Se você até hoje não sabia disso, hoje você vai saber qual é esse maior número que existe. e ele tem um nome interessante, o nome dele é bacana. Olha só, o maior número que existe é o Google. E aí você deve ter ficado um pouquinho confuso, um pouquinho confusa. Professor, Google não é aquele negócio que a gente... A internet que a gente usa para pesquisar as coisas? Bom, a Google, né? Essa plataforma de pesquisas, Google, a plataforma de pesquisas, né? Pegou essa ideia do nome, do número Google, tá? E veja que a forma de escrever o número Google é diferente da plataforma da internet lá, o Google, né? Que é escrito com G-O-O-G-L-E, né? Mas a ideia do Google internet foi tirar desse número Google. Por quê? Porque esse Google é... O número Google é uma coisa muito grande. E a plataforma da internet Google, né? Ela também é uma coisa muito grande. E você digitar ali no Google, você consegue encontrar alguma informação a respeito. Tá bom? Olha só que coisa bacana, né? Que curiosidade legal. Então, esse é o maior número que existe. É o Google. Mas como é esse número? Olha só. Esse número Google é assim, ó. É o número 1. E à direita desse número 1 tem 100 zeros. Então, tenta imaginar o número 1. E à direita dele tem 100 zeros. Tenta imaginar isso aí. Esse é o número Google. Olha só que bacana isso, né? É um número muito, 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 muito grande. Tá bom? Beleza? Mas por que essa coisa de um número grande, né? E quando a gente vai aumentando, 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 aumentando? Tá dando a ideia de ser uma coisa infinita, né? Claro que o número Google não tem ali infinitos alvarismos, né? Tem o número 1 seguido de 100 zeros. Mas quanto mais a gente vai aumentando, parece que a gente tá indo, sei lá, pra uma coisa que nunca se acaba, né? E aí a gente fala do infinito, né? Ao infinito e além. Essa frasezinha é desse personagem que está aparecendo aí, né? O Buzz Lightyear, né? Um famoso personagem aí das produções, né? Do Toy Story lá da Disney. Olha só que bacana. Então ele dizia essa frase, ele fala essa frase, né? Ao infinito e além. Mas afinal de contas, o que é o infinito? Olha que pergunta curiosa, né? Pra você pensar, o que é o infinito? E eu não vou te dar a resposta disso aqui, não. É pra você pensar mesmo aí, em algum momento, sobre o que é o infinito. E pra te ajudar a pensar, eu tô deixando como sugestão pra que você depois possa assistir esse vídeo, né? Em algum momento que você conseguir, tá bom? Que fala sobre o infinito. Porque eu não vou transmitir esse vídeo aqui na aula, certo? Esse vídeo eu quero que você busque ele, né? E que você, se você tiver essa oportunidade, que você possa assistir. E como? Através daquele link que tá ali em cima, ó. Tá? Você pode fazer, anotar esse link, tá? Ou, quem sabe, você pode fazer aí uma foto com o seu celular, né? Com algum celular. Caso você esteja vendo essa aula pela TV, faz a foto dessa tela, tá bom? Pra pegar esse link. Ou caso você esteja vendo essa aula no YouTube, você pode fazer aí um print, né? Dessa tela aí, ó. Pra pegar esse linkzinho e acompanhar... Esse vídeo que é muito bacana e fala sobre o infinito. Ou, caso você veja esse vídeo depois, no YouTube, vamos deixar aí o link, tá bom? Esse link aí na descrição da aula, só pra você dar um clique e ir direto ver esse vídeo. Tá bom? Bacana? Bom, assiste se você tiver a oportunidade, porque é bastante legal. Bom, então é isso aí, né? Até aqui você entendeu, né? Números grandes, a ideia do infinito. Mas entendeu quanto? Pouco, metade, maioria ou bastante. Aquele momentozinho que a gente para na aula pra refletir sobre o quanto a gente aprendeu. Um, dois, três ou quatro. Escolhe aí, 30 segundos, né? Um em vermelho pra pouco. Dois em laranja pra metade. Três em amarelo pra maioria. Quatro em verde pra bastante. Prontinho, é isso aí. Se você já fez, né? Essa sua avaliação até aqui, né? Nesse momento da aula, a gente segue, né? Porque a gente veio aqui, foi pra estudar. Vamos estudar a ideia essa, né? Deixa eu te perguntar aqui, ó. Você aí do outro lado é uma pessoa observadora. Você fica atento aos detalhes das coisas, né? Você é uma pessoa curiosa, uma pessoa que quer saber o porquê das coisas, né? O porquê disso, o porquê daquilo. Bom, tanto a observação como a curiosidade são nossas amigas quando o assunto é estudar matemática, tá? E a gente vai fazer o uso delas duas a partir desse momento da aula. E onde a gente vai ver isso? A gente vai ver isso aqui, ó. Bom, como você é estudante do oitavo ano, é certo que em algum momento você já tenha estudado sobre as frações, né? Lembra das frações? Tenho certeza que em algum momento você já estudou sobre isso. Mas existe uma coisa que pode acontecer com uma grande parte das frações, tá? E que eu quero que a gente perceba aqui nessa aula, tá bom? Então vamos junto? Vem comigo, mas assim, caderno, lápis, borracha ou caneta, que é pra rascunhar ou fazer anotações, tá bom? Então olha só, o que tem de curioso? Na matemática existe um tipo de representação de número chamado de fração, tá? E aí a gente tem nessa tela três exemplos. A gente tem a fração dois terços, a fração onze nonos e a fração vinte e seis quarenta e cinco avos, tá bom? E ali tem escrito o seguinte, em alguns casos ela pode ser usada para representar uma divisão. Como assim, professor? Em dois terços isso pode significar dois dividido por três. Em onze nonos isso pode significar onze dividido por nove. Vinte e seis quarenta e cinco avos pode significar vinte e seis dividido por quarenta e cinco. Beleza, mas o que é que tem de curioso nessas frações? E aí é que a gente vai atrás dessa curiosidade usando a nossa capacidade de observação, certo? Então vem cá, olha só, vamos rascunhar aqui na tela. Bom, tá ali, né, aquela mesma tela que a gente apareceu, só que agora a gente vai rabiscar, isso aí, certo? Certo? Temos ali as três frações, tô grifando ali a palavra fração, né, porque são os três números que a gente tem ali. E a gente vai usar a divisão, né, em cada uma delas, pegando o número de cima, que é o numerador, dividindo pelo número de baixo, que é o denominador. Certo? E com esses resultados a gente vai perceber o que é que tem de curioso, tá? Então em dois terços é dois dividido por três. Bora rascunhar essa conta ali no cantinho, vamos fazer essa conta no papel. Olha só, dois, eu vou escrever ali, no cantinho ali da tela, dois dividido por três. Como é que divide isso? Bom, a gente faz assim, ó, a gente pega ali no dois e coloca um zero para virar um vinte, para dar para dividir por três. Só que quando a gente coloca aquele zero ali, no resultado aparece um zero e uma vírgula. E aí vinte por três dá seis, porque seis vezes três dá dezoito. Dezoito para chegar em vinte sobra dois. Aí eu coloco zero de novo para eu dividir. Não preciso mais de vírgula, né? E aí, ó, vai sempre sobrando, vai sempre dando seis, sobrando dois, e eu vou colocando zero, né? E aí, ó, aquele seis, aquele monte de seis ali, que eu coloquei três pontinhos, significa que esses algarismos seis vão se repetir infinitamente. A gente não sabe onde isso vai parar, é por isso que eu trouxe a ideia do infinito pensando ali nas coisas, né? Do Google, né? O númerozinho grandão, o númerozão grandão. Na fração onze e nonos, a gente vai pegar onze e dividir por nove, tá bom? Onze dividido por nove dá um, uma vezes nove, nove. Para chegar em onze, está faltando dois. Vou colocar um zero do lado direito desse dois, para virar um vinte. E aí, quando eu coloco esse zero aí, aparece uma vírgula ali no resultado. Então fica um vírgula, o resultado de vinte por nove, que dá dois. Duas vezes nove, dezoito. Dezoito para chegar em vinte, sobra dois. E aí começa. Dá dois, sobra dois, coloca zero. Dá dois, sobra dois, coloca zero. Vamos colocar reticências, três pontinhos, para dizer que esses algarismos dois ali, depois da vírgula, vão se repetir infinitamente. E agora, na última ali, ó, vinte e seis dividido por quarenta e cinco. Vamos lá? Beleza, vamos apagar aquele rascunho da outra conta que a gente já fez, para a gente ter espaço. 26 dividido por quarenta e cinco. Para eu conseguir dividir, eu vou colocar do lado daquele 26, do lado direito, um algarismo zero, vai virar duzentos e sessenta. E depois, né, que eu coloque esse zero, a gente sabe ali, ó, no resultado aparece um zero e uma vírgula. Bom, e aí, duzentos e sessenta dividido por quarenta e cinco. Eu tenho que achar um número que vezes quarenta e cinco dê duzentos e sessenta ou chegue mais perto de duzentos e sessenta, tá bom? E aí, a gente pode estar testando, né? Alguns números que vezes quarenta e cinco chega perto de duzentos e sessenta. Vai ser o cinco, tá bom? Porque cinco vezes quarenta e cinco vai dar duzentos e vinte e cinco. Duzentos e vinte e cinco para chegar em duzentos e sessenta, falta trinta e cinco, tá bom? E aí, eu vou colocar um zero nesse trinta e cinco, vai virar trezentos e cinquenta, que é para eu conseguir dividir quarenta e cinco, tá bom? Não precisa mais de vírgula, porque o número tem vírgula. Agora, eu vou achar um número que vezes quarenta e cinco chegue mais perto de trezentos e sessenta. Esse número vai ser o número sete. Sete vezes quarenta e cinco vai dar trezentos e quinze. Trezentos e quinze para chegar em trezentos e cinquenta, sobra trinta e cinco. E aí, começa. Sobra trinta e cinco, coloca zero, no resultado aparece sete. Sobra trinta e cinco, coloca zero, no resultado aparece sete. Esse algarismo sete vai se repetir infinitamente. E é aqui o que tem de curioso. Em todas essas frações, o resultado da divisão do número de cima pelo de baixo, apareceu esses números, que depois da vírgula, à direita da vírgula, os números se repetem infinitamente. Algarismos se repetem infinitamente, tá bom? No primeiro é o algarismo seis, se repetindo infinitamente. No segundo, o algarismo dois, se repetindo infinitamente. E no terceiro, o número sete, se repetindo infinitamente. Esses números recebem o nome. São chamados de dízimas periódicas. Dízima é quando, depois da vírgula, aparecem infinitos algarismos. Periódica é que esses infinitos algarismos se repetem infinitamente. Então, essas são as dízimas periódicas. Lembra lá do início da aula que a gente tinha que aprender sobre elas? Tá aí, tá bom? Mas não acaba por aqui. Tem mais coisa bacana sobre isso. Da onde nasceu essas dízimas? Nasceu de frações. Foram encontradas usando frações. Como? Pegou o número de cima, dividiu pelo de baixo e achou as dízimas. E se eu quisesse o contrário? Das dízimas, encontrar as frações. Tá bom? E essas frações... Opa, apareceu um cronômetro ali. Foi sem querer. Vamos lá. Essas frações são chamadas de frações geratrizes. Tá bom? O que é uma fração geratriz? É uma fração que gera uma dízima periódica. Você pega o número de cima da fração, divide pelo de baixo, ele gera uma dízima periódica. Então, essas frações são frações geratrizes. Então, tem como exemplo ali, oito nonos. Pegando o oito dividido por nove, vai gerar a dízima periódica 0,8888. E esse oito fica se repetindo infinitamente. Então, aquela pergunta que está ali, marcada em vermelho. Como encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica? Como encontrar uma fração que gera uma dízima periódica? Então, agora, a gente vai fazer o processo inverso. A gente tinha a fração, achou a dízima periódica. Agora, a gente vai ter a dízima periódica para achar a fração que gerou ela. Ok? Bom, e aí eu quero te ensinar isso do jeito mais simples que eu conseguir. E são três formas para a gente fazer isso. Para a gente encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica, existem três maneiras, três processos práticos. Mas, cada método desse, se aplica, é usado para uma situação. Certo? Beleza. Então, vamos organizar isso aqui. As dízimas periódicas se dividem em dois grupos. Tem as dízimas periódicas simples e tem as dízimas periódicas compostas. Tá bom? Então, para as dízimas periódicas simples, eu tenho dois métodos para encontrar as frações geratrizes. Eu tenho um método para quando a parte inteira é não nula. E eu tenho um método para quando a parte inteira é nula. Deixa eu explicar isso melhor. Parte inteira, numa dízima periódica, é o número que está na frente da vírgula. O que está atrás são casos decimais. São os algarismos que vão ficar se repetindo infinitamente. Então, se a parte inteira, que é o número da frente da vírgula, é não nula, não nula significa não ser zero. São números diferentes de zero na frente da vírgula. Então, a gente tem uma forma de encontrar a fração geratriz para essas dízimas. E tem aquelas que a parte inteira é nula. Ou seja, na frente da vírgula vai ser zero. Então, tem um outro método para encontrar a fração geratriz dessas dízimas periódicas. E tem a dízima periódica composta. Que o método que a gente vai usar para ela não depende se a parte inteira é zero, se a parte inteira não é zero. é um método mais geral. Professor, mas quando é que a dízima é simples? Quando é que a dízima é composta? Eu não disse isso aqui para você. Eu disse quais são os métodos. Eu vou explicar a gente fazendo. A gente tem essas três dízimas que eu estou colocando aí e a gente vai encontrar as frações geratrizes. Tá bom? Então, vem aqui comigo. Vamos rascunhar isso e vai ficar da seguinte forma. 0,6666 é uma dízima periódica simples. Por que dízima periódica simples? A simples é quando, depois da vírgula, você só tem repetição de números. Você só tem repetição de algarismos. Então, ali, atrás da vírgula, só está se repetindo o número 6. Só tem isso. Só tem repetição do número 6. Então, é uma dízima periódica simples. E na frente dela é a parte inteira. A parte inteira é zero. Por isso que eu circulei ali. Então, o método para achar a fração geratriz aqui é muito simples. Como é que a gente vai montar a fração? Já botei o tracinho da fração. Lá em cima da fração, você vai colocar o algarismo que se repete na dízima periódica. Depois da vírgula. A gente chama de período. Esse algarismo que se repete na dízima periódica, a gente chama de período. Então, lá em cima, você escreve o número, o algarismo que é o período. E esse número 6, que é o período, que é o algarismo que está se repetindo, ele é formado por um algarismo só. Ele é formado apenas pelos 6. O 6 é um único algarismo. Isso me diz a quantidade de números 9 que eu coloco embaixo na fração. É isso aí. Se a dízima tem um algarismo no período, lá embaixo eu coloco um 9. Se é dois algarismos no período, lá embaixo eu coloco dois 9. E assim vai. O máximo que eu consigo fazer é simplificar aquela fração por 3. Dividindo o número de cima por 3 e dividindo o de baixo por 3, eu acho, dois terços. Tá bom? Então, entendeu esse método aqui? Paradisma periódica simples. Quando na frente é zero. Beleza? O próximo, olha só. O próximo, depois da vírgula, tem um 2 com a barra em cima. É outra forma de escrever uma dízima periódica. Essa barra diz que o número de baixo vai se repetir infinitamente. Então, o período, o algarismo do período aí é 2. Só que na frente dele, olha só, é o número 1. Não é zero. Então, o jeito de encontrar a fração geratriz aqui vai mudar um pouquinho. Tá bom? E como é esse jeito? Olha só. Esse jeito serve para todas as dízimas periódicas, que na frente são números diferentes de zero. Também é um processo simples, é um processo prático. Pega aqui o passo a passo. O passo a passo é assim, montando a fração. Lá em cima da fração, escreva aquele número sem a vírgula e sem a barra. Tira a vírgula e a barra daquela dízima. Vira 12. Desse 12, você vai subtrair o número que está na parte inteira, que está na frente da vírgula. Então, você vai subtrair o número 1. E lá embaixo vem aquela quantidade de noves. Aquela quantidade de noves é a quantidade de algarismos que tem o período, o número que se repete depois da vírgula. O número que se repete depois da vírgula é o 2. 2 é um algarismo só. Então, lá embaixo vai aparecer apenas um número 9. Pronto. Depois é só a gente fazer aquela subtração ali em cima e acha a dízima periódica. 12 menos 1 é 11. Lá embaixo é 9. Então, 11 nonos é a fração que gera aquela dízima 1,2. Esse 2 se repetindo infinitamente. Tá bom? Pronto. Dízimas periódicas simples. Tá? Esses dois primeiros casos aí. Agora, o último ali é uma dízima periódica composta. A simples é, depois da vírgula, só aparece o número que se repete. A composta, depois da vírgula, vai aparecer primeiro um número que não vai se repetir e depois vai começar uma repetição de outro número. Veja que aquele 0,67, com uma barra em cima do 7, o 5 não é período. O 5 não se repete. Já o 7, que tem a barra em cima, ele é um período. Ele vai se repetir infinitamente. Tá? Por isso, é uma dízima composta. Então, aqui, olha só, o 7 é o período, é o número que vai estar se repetindo infinitamente. E tem o 5 antes do 7, que não vai se repetir. Esse número a gente chama de antiperíodo. Ele está antes do período. Então, ele vem sempre antes do número que vai se repetir. Tá bom? Essa é a dízima composta. Como é o processo para encontrar a fração dessa daqui? A gente vai escrever assim, ó. Escreve o número sem vírgula e sem a barra. Tá? Na parte de cima da fração. Então, fica 0,57. Só que 0,57, esse 0 à esquerda, né, é o número 57. Tá? Esse 0 à esquerda aí, né, não tem valor. Então, na verdade, isso é um 57. E aí, a gente vai subtrair, né, vai fazer uma conta de menos, com o antiperíodo. O número que está antes do período, que é o número 5. Tá? Esse é o próximo passo. Prontinho. 57 menos, lá em cima, vai aparecer o número 5. Beleza. A gente já sabe, o período é a quantidade de 9, né? A quantidade de algarismos do período é a quantidade de número 9 que aparece lá embaixo. 7, o algarismo 7, é um algarismo só. Então, lá embaixo vai aparecer apenas um número 9. Só que tem um detalhe aqui, tá bom? O antiperíodo também faz aparecer um número, tá? Que é o número 0 que vai vir depois do 9. E se o antiperíodo é um algarismo só, que é o número 5, é um algarismo só, ali do lado do 9 vai aparecer só um 0. Se fosse ali um 51, o antiperíodo, né, 51 teria dois algarismos, ali depois do 9 apareceria dois zeros. Tá bom? Só pra você entender. Então, 57 menos 5, 52, 52, 90 avos. O máximo que a gente consegue fazer é dividir ali por 2 e encontra 26, 40 e 5 avos. Então, esses são os três processos, né, para encontrar as dízimas periódicas dessas frações. Tá bom? Bom, eu espero que você tenha entendido, tá? Vamos fazer aqui o nosso momento de avaliação, tá bom? Fica como sugestão gravar um áudio comentando sobre o que você aprendeu nessa aula, tá bom? Esse áudio você tem como registro, pode ouvir depois para lembrar das coisas que você aprendeu. E para gravar ele, você tem que lembrar de momentos dessa aula, certo? E isso vai te fazer perceber onde é que foi fácil, onde é que foi difícil, tá bom? Curtiu a nossa aula? Eu espero que sim. Nós aqui costumamos bastante, mas a gente vai ficar por aqui, tá bom? Desde já até a próxima. Não esquece, matemática não é problema, matemática é solução. É isso aí, valeu. Até mais. Bye, bye.